Eu vou reciclar essa garrafa aqui, que é um garrafão de vinho, eu peguei lá na rua, no lixo, e eu vou usar pra decorar ela esse barbante aqui, que é aquele barbante de juta, tá? Se você chegar no armarinho, em loja de tecido, você pergunta, pede por barbante de cordinha, que é o mesmo material da juta, tá? Então, se você olhar na prateleira, você vai reconhecer. Ó, aqui eu vou usar um pedacinho pra envolver aqui, cortei um pedação, na verdade, mas eu prefiro deixar assim, sobrando, depois eu cortar exatamente. Então, esse pedacinho é o que vai vir com as outras peças amarradas aqui. Vou deixar esse pedacinho aqui. E aí, gente, pra calcular aqui, eu vou ver, mais ou menos aqui, um tanto assim, ó, que aí eu vou ter que ir dando nó, ele vai fazer coisa pra lá e pra cá. Tá? Aí eu vou calcular mais ou menos aqui um tamanho que eu acho que vai dar, espero que dê, pra não faltar. Então, ele vai ir fazendo os zigue-zagues assim. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Ah, ele tem que colocar pra vir aqui pro fundo, mas eu acho que dá sim, gente. Vamos lá. Agora, deixa eu medir aqui, pra eu falar pra vocês exatamente o tamanho de cada parte que eu vou usar. Um metro e quarenta e cinco, tá? Então, eu cortei um pedaço aqui com um metro e quarenta e cinco, agora eu vou cortar vários assim. Na mesma medida. Ignora essas coisas aqui, são colas que eu tava fazendo outra peça, aí eu já tentei tirar, mas não tira, é só eu passando algum produto. Então, ignora isso aqui, tá? Cortei aqui com as partes já. No final eu falo pra vocês exatamente a quantidade que foi, tá? Aí aqui eu vou usar aquela partezinha pequena, que eu falei que é a parte que vai envolver aqui assim, ó. Por enquanto eu vou deixar o garrafão aqui, aí eu vou pegar essa parte, vou pegar cada parte dessa aqui, dobrar no meio. Juntar aqui ponta com ponta, ó, tá dobrado no meio. E vou passar aqui assim, ó. Ó, colocar aqui, aí eu vou passar aqui por dentro. Primeiro eu vou passar todos aqui, pra eu saber se precisa de mais. Pronto, gente, já coloquei aqui a quantidade, que vai dar pra revestir aqui, ó. Pra colocar aqui. Pra encontrar uma ponta com a outra lá atrás. Aí, no caso, eu coloquei 20 tiras dessa, tá? Que aí ela dobrada no meio ficou assim, no caso, ficou 40 tirinhas dessa aqui. Mas lembrando que duas dessa aqui, no caso, é uma só que tá dobrada no meio, tá? Aí agora eu vou amarrar aqui. Vou explicar uma coisa aqui pra vocês rapidinho, tá? Eu falei pra vocês que eu coloquei 20 tirinhas dessa, tá? Só que eu tô falando 20, gente, contando com essas duas peças aqui. Essas duas peças juntando é uma peça só, que vocês viram que eu dobrei e coloquei aqui, né? Então, no caso, eu coloquei 20 fios daquele de 1,45m que eu falei. Coloquei 20 daqueles ali. Tem que ser número par. 20 é número par. Se você colocar 21, por exemplo, já não vai dar certo, tá? Porque aqui agora eu vou juntar assim, ó, uma peça com a outra. Agora não, depois lá na frente vocês vão entender melhor. Vou juntar uma peça com a outra. Aí aqui já vem outra peça com outra peça. E aí tem que ter número par pra ela se encontrar. Ter sempre a dupla, tá bom? Se você colocar, tipo, 21 já não vai dar certo. Se você colocar 19, não vai dar certo. Se você não entendeu do que eu tô falando, se por acaso você for fazer, foque só em colocar número par, tá? Número par é 20, 22, 24, assim, tá? Aí você só coloca o número par que vai dar certo o seu trabalho. Mas se não tiver dando certo, se por acaso você pegou uma peça aqui e faltou uma outra peça pra juntar, é porque você colocou o número ímpar, tá bom? Ó, aqui agora eu vou pegar a ponta de outro barbante. Na verdade, aquele barbante que eu usei pra amarrar aqui, ele poderia ter sido bem grandão. Eu não pensei nisso, então você já pensa nisso, tá? Você corta uma peça bem, a parte bem grande, na hora de amarrar aqui, na hora de prender essas partes e o de amarrar aqui, o que eu cortei agora, por exemplo. E aí você vai usar a peça, a parte dela pra fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Se você quiser, você pode só juntar assim, ó, e dar várias voltas assim, tá? Eu não vou fazer porque eu acho que o charme dele é exatamente esse acabamento aqui, que eu vou dar agora. Aqui eu vou pegar essa parte aqui do barbante, vou tentar encaixar aqui no meio, vou amarrar ele aqui nessa tira. Pronto, consegui dar uma volta nele aqui, ó. Aí agora eu vou dar um nó. Deixa ali, depois eu vou deixar essa ponta aqui e depois eu dou o acabamento nela, tá? Dei só um nó mesmo pra não ficar muito grosseiro aqui, depois eu passo a cola. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou intercalando assim por cima e por baixo de dois, tá? Vou pegar essa parte aqui, que no caso são duas peças, vou passar por baixo dela. Aí agora, nesse aqui, ó, mais duas peças, vou passar por cima dela. Por cima. E por baixo dessas aqui, ó. Aí por cima dessa aqui. Por baixo dessa... Tô pegando de duas em duas, tá, gente? Duas em duas peças. Aquela duas em duas, que no caso é uma peça só, que foi aquela que eu coloquei dobrada, tá? Elas vão trabalhar sempre juntinhas. Agora por cima de... E assim vocês já entenderam, né? Por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Vou fazer até chegar aqui assim embaixo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra o trabalho aqui seguir reto, tem que ser número par. Só que pra fazer isso que eu tô fazendo aqui de por cima e por baixo, tem que ser número ímpar. Eu vou deixar pra fazer essa parte aqui bonitinha. E aqui, infelizmente, eu vou ter que passar por cima de dois, em vez de ser por cima de um só, tá? Porque aqui, ó, aqui seria por cima desse aqui. Aqui agora seria por baixo desse. E aí, se eu fizer isso, eu vou seguir por cima... Vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz. Por cima do que eu já passei por cima e por baixo do que eu já passei por baixo. E não é assim. Tem que ser por cima e por baixo. Então, pra isso aqui dar certo, tem que ser número ímpar. Aqui, no caso, teria que ser vinte e uma peçazinha dessa. Só que eu vou passar por cima de dois sempre. Aqui, ó, vou passar por cima desses dois aqui sempre, que é o que fica aqui atrás. Pra eu seguir o trabalho certo aqui, tá? Porque se eu colocar número ímpar aqui, vai dar errado na outra parte que eu já expliquei pra vocês, tá? Quem mexe com essas coisas assim, macramê ou enfim, já vai entender do que eu tô falando. Aí, aqui, ó, era pra passar por cima desse e por baixo desse. Só que ia dar errado, aí eu passei por cima de dois, tá bom? Ó, passei por cima desse e por cima desse. Então, eu vou ter que roubar esse cantinho aqui. E eu tô compartilhando com vocês, porque pode ser que você vá fazer aí e dê errado o seu e você fique sem entender, sendo que eu não falei nada, tá? Aí, agora eu vou seguir reto. Aí, o que eu passei por cima aqui, ó, agora já vem por baixo, ó. Ó, agora já passei por baixo dele, tá vendo? E assim vai. Até... Aí, o que eu passei por baixo, agora vai por cima. E assim vai. Já terminei de passar aqui a quantidade que eu quero. Apertei bem. Aí, agora, eu vou... Pra emendar aqui a ponta, eu vou colar aqui, ó. Pra colar em cima da outra que já vem aqui, ó. Uma em cima da outra, assim. Prontinho. Agora, ajeitar, né? Ó, agora, pra ir amarrando até chegar aqui embaixo, vou pegar aqui, ó. Duas peças dessa aqui, ó. É juntas. Elas vão trabalhar sempre duas juntas, tá bom? Peguei duas aqui, duas daqui, aí uma ao lado da outra. E vou dar, tipo, um nó. O meu nó é assim, ó. Segura assim. Ó, passo aqui por dentro. Só que eu não vou apertar esse nó até lá em cima, tá? Vou vir só até aqui. Para aqui. Aí, agora, eu venho aqui por cima, assim, ó. Passo esse aqui por baixo, por cima desse. Do outro nó, tá bom? Aí, você vê como que você costuma fazer aí, como que é o seu nó. Pronto. Ele vai prender assim, ó. Eu vou pegar as outras duas aqui do lado, ó. Deixei essa aqui. Pega as outras duas próximas aqui. E vou tentar dar esse nó, deixando sempre na mesma direção, tá? Aqui, ó. A mesma altura. A mesma altura que eu deixei essa aqui, essa aqui tem que ficar. Para elas ficarem tudo alinhadinhas, assim. Ó. Consegui deixar na mesma direção, tá vendo que elas estão juntas? Aí, eu vou fazer isso aqui com todos, tá? Por isso que eu falei que tem que ser número par, tá? Que para fazer isso aqui e terminar cada um casando com o outro, assim, ó. Tem que ser número par. Pronto, gente. Quando a gente terminei de amarrar, eu subi um pouquinho mais, tá? Se vocês observarem, eu tinha amarrado um pouquinho mais aqui embaixo. Aí, depois eu desmanchei e amarrei um pouquinho mais aqui para cima, deixando assim os dois dedos só de distância. Agora, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou continuar aqui, só que agora eu vou pegar. Aqui tem os dois, assim, né? Aí, aqui, ó. Eu vou pegar dois desse aqui e com dois desse daqui, ó. Assim, ó. Sempre os dois que estão um do lado do outro. A mesma coisa vai ser aqui. Vai ser aí a outra parte daqui, ó. Eu pego daqui e junto com esse aqui. E observa bem para esse aqui não ficar torcido, assim, ó. Senão vai ficar feio. Aí, deixa assim, certinho. Aí, como tá aqui junto, vou virar assim e vou pegar essa parte aqui. E vou juntar com essa parte aqui, dando nó do mesmo jeito, sempre na mesma direção. Aí, eu vou fazendo isso aqui, gente, até chegar no final, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu vou fazer isso aqui. Terminei de amarrar e era para eu ter amarrado esse aqui mais alto ainda, como vocês podem ver, ó. Tanto esse quanto esse aqui era para eu ter amarrado menor, uns quadradinhos menores. Mas, eu vi que a corda não ia dar para fazer quadrados pequenos. Então, por isso que eu acabei amarrando, assim, mais espaçoso para terminar logo e eu fechar. Então, eu recomendo você cortar essas tiras aqui, que eu cortei com 1,45m. Eu recomendo você cortar maior, tá? Corta uns 20 a 30cm de maior e faz os quadradinhos menorzinhos. Terminou aqui bem apertado. E agora eu vou prender essa parte aqui embaixo. E aí, eu vou prender essa parte aqui embaixo. E aí, eu vou prender essa parte aqui embaixo. O resultado, como que ficou. Eu não mostrei como fazer isso aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês. Ou então, eu vou deixar aqui um link, gente, na descrição do vídeo, de um videozinho bem curtinho que eu aprendi a fazer isso aqui, tá? É lá do Pinterest. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Aí, se você não quiser fazer exatamente assim, você pode só juntar uma óinha assim, amarrar e colocar uma alcinha. Eu não preciso fazer exatamente como eu fiz aqui, tá bom? Ficou assim, gente. Eu amei o resultado, bem no estilo aqui da decoração das coisas que eu quero colocar aqui em casa. E eu não pintei a garrafa porque eu queria exatamente esse fundo verde. Mas se você quiser, você pode pintar ela antes de fazer essa partezinha aqui trançada, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Muito importante para a divulgação do vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.